Bora repercutir agora uma informação do meu amigo Everton Guimarães, apresentador de programas na TV Bandeirantes. O HG informa que o Palmeiras está de olho em Matheus Pereira, meio atacante de 27 anos de idade, que pertence ao Al-Ilau da Arábia Saudita e está emprestado ao Cruzeiro até junho. A opção de compra para o Cruzeiro é de 12 milhões de euros, que podem ser pagos de forma parcelada. Seria de longe a maior contratação da era Ronaldo até hoje, o maior investimento foi feito no Wesley por 3 milhões de euros, quatro vezes menos do que precisaria ser investido no Matheus Pereira. O que joga muito a favor do Cruzeiro é a identificação do jogador com o clube. Matheus Pereira já admitiu que é cruzeirense fanático e foi por isso que resolveu abrir mão de dinheiro para que pudesse se tornar reforço cruzeirense. Na Arábia Saudita ele ganhava 2 milhões e meio de reais mensais, Cruzeiro banca 1 milhão de reais por mês, o Al-Ilau banca mais 1 milhão de reais por mês e ele abriu mão de outros 500 mil. Temporada atual de 4 partidas e 3 assistências. É o Matheus Pereira mais participante, é o Matheus Pereira mais protagonista em 2024 e a expectativa é de que ele se comporte assim até o fim do contrato de empréstimo. Sobre o Palmeiras, tentei contato com dirigentes alviverdes, que preferiram não se posicionar sobre o meio. Vale a lembrança de que o Palmeiras segue buscando um jogador para essa função, para que possa atuar ao lado do Rafael Veiga. O nome do Maurício era o nome dos sonhos, mas o Internacional insiste em 12 milhões de euros, valor considerado muito alto.